Mais de 100 centros odontológicos em todo o país vão atender pessoas com deficiência. E o programa Brasil Sorridente é ampliado no Distrito Federal. É mais acesso ao tratamento dentário gratuito. E mais os cuidados para quem vai pegar a estrada neste feriado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 5 milhões e 700 mil estudantes se inscreveram para fazer as provas do Enem neste sábado. 60 municípios vão ganhar rádios comunitárias a partir do ano que vem. E você vai ver como pode ser usado o seu dinheiro que está depositado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Véspera de feriado prolongado e a movimentação nas estradas já é grande. O repórter Ricardo Carandina está na BR-040 na saída de Brasília e traz para a gente as informações sobre os cuidados que o motorista deve ter na hora de pegar a estrada. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A BR-040, onde eu estou agora, é a rodovia que liga Brasília e estradas do sul e do sudeste do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E, além do maior movimento, o motorista também deve ficar atento às condições climáticas. Isso porque está começando agora o período de chuvas. Quem conversa com a gente sobre as precauções nas rodovias neste fim de semana prolongado é o inspetor De Lucas, da Polícia Rodoviária Federal. Bem, inspetor, quais são os cuidados que o motorista deve tomar, principalmente com o carro, primeiramente, antes de pegar a estrada? Boa noite. Acho que qualquer coisa é evitar viajar à noite. Organizar a sua viagem, a documentação pessoal e do veículo, assim como todos que estão dentro do veículo têm que se identificar. Criança, principalmente. Leve a cestidão daquela criança, porque a fiscalização da polícia rodoviária é muito grande e você pode ter que identificar todos que estão dentro do carro. O carro tem que estar em boa estado da fregabilidade, porque está com previsão de chuva, neblina e as condições adversas, com certeza, são agravantes. Significa observar pneus, esse tipo de coisa? Paleta de limpador de para-brisa? Principalmente na chuva. Nós estamos começando a época de chuva aqui em Brasília e região, em todo o país. Então, os veículos que não estiveram com pneus em boas condições, eles podem aquaplanar, que é aquela água que fica sobre a pista. A primeira chuva sempre traz óleo para a pista, então as pessoas têm que ter um carro em boas condições. Isso inclui paleta do limpador de para-brisa, se for viajar à noite, uma iluminação perfeita do seu veículo e o carro em boas condições, assim como a documentação em dia. Bom, e com relação a outros aspectos, quais são os outros cuidados, além do veículo, que o motorista tem que tomar? Durante o percurso, manter uma distância de regular o veículo à frente. 80% dos acidentes que ocorrem, violentos, com morte, com óbitos, estão ocorrendo por causa do condutor do veículo. Nós não estamos aqui colocando culpa em ninguém, mas os motoristas estão causando o acidente. Então, a pessoa dirige na cidade de uma maneira, quando adentra a rodovia, quer dirigir da mesma maneira, com o mesmo procedimento. Então, ele tem sim que mudar os seus hábitos, porque a rodovia federal, as rodovias, as estradas, a dirigibilidade é diferente do que dirigir na cidade. E, claro, não beber, né? Não beber nunca, porque a lei 11.705 está em vigor. A pessoa que beber e for pegar no etilômetro, no bafômetro, ela vai ter sua CNH apreendida, mesmo se recusando a soprar. Se ela se recusar a soprar o etilômetro, ela pode ter sua CNH apreendida e uma pessoa habilitada para levar o carro tem que comparecer, porque ela está admitindo que ela bebeu. Mesmo que ela não tenha bebido e não quiser soprar, ela está admitindo que bebeu e o procedimento vai ser tomado de qualquer maneira. Tá bem, então obrigado aqui ao inspetor De Lucas, da Polícia Rodoviária Federal, lembrando que, para o motorista que for flagrado dirigindo alcoolizado, isso é uma infração gravíssima, com multa de mais de R$ 900,00 e 7 pontos na carteira. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Mais de R$ 7 milhões foram liberados para a produção de próteses dentárias em 18 estados. E no Distrito Federal, o programa Brasil Sorridente vai ampliar a assistência odontológica gratuita à população. Com a parceria, a expectativa é aumentar em até 260% o número de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, realizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Por isso, o Ministério da Saúde vai aumentar o repasso de recursos para a saúde bucal, de pouco mais de R$ 100 mil para mais de R$ 300 mil por mês para o governo local. De acordo com o Ministério, vão ser credenciadas 55 novas equipes de saúde bucal no DF. O investimento para a implantação dessas equipes chega a quase R$ 400 mil. O programa Brasil Sorridente vai também aumentar o número de CELs, centros de especialidades odontológicas de 6 para 11 no Distrito Federal. E esta unidade móvel, recebida nesta quinta-feira pelo governo do Distrito Federal, vai poder realizar cirurgias orais, tratamentos de canal e também exames para detecção do câncer bucal. Começa com uma unidade móvel para visitar as escolas nos bairros mais pobres, nas regiões mais pobres, nas áreas rurais. O Ministro da Saúde anunciou também 106 centros odontológicos especializados em atender pessoas com deficiência em todo o país. A iniciativa faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, também do governo federal. Uma criança, um adolescente, um adulto que tem algum tipo de deficiência, às vezes ele precisa de uma equipe mais preparada, que sabe cuidar daqueles problemas, que faz uma anestesia se for necessário. E o Ministério da Saúde coloca 25% a mais de recurso para o município manter o céu, se esse céu se preparar e se aprimorar para cuidar de pessoas com deficiência. Até agosto deste ano, mais de 250 mil próteses foram produzidas. Com esse número, o Brasil Sorridente já atingiu 64% da meta do ano, que é de produzir 400 mil próteses. Entre 2006 e 2011, a cobertura de vacinas contra o rotavírus subiu de 70% para 86%. A doença é uma das maiores causadoras de diarreia entre as crianças menores de um ano. Mesmo debaixo de chuva, a funcionária pública Sandra levou a pequena Maria Luísa, de dois meses, para tomar a vacina contra o rotavírus. Isso é fundamental, né? Preventivo, a gente tem que vacinar. É muito importante vacinar as crianças. A rotavirose é uma doença infecciosa causada pelo vírus do gênero rotavírus. Ela afeta mais gravemente crianças com menos de 5 anos de idade. Os principais sintomas da doença são forte diarreia, vômito e febre alta, que podem causar a morte em crianças. Nos adultos, esses sintomas se apresentam de forma mais leve. De 2006 para cá, quando a imunização oral contra o rotavírus foi introduzida no calendário vacinal, a imunização passou de 70% para 86% em todo o país. Neste posto de saúde em Brasília, referência no combate e tratamento da rotavirose na região, são ministradas uma média de 40 mil doses da vacina por ano. A vacina é composta por duas doses e elas só podem ser tomadas até o quarto mês de vida. Por isso, os pais devem ficar atentos. Ela tem um período também em que ela deve ser aplicada. A segunda dose só pode ser aplicada até 5 meses e 15 dias. E a primeira dose até 3 meses e 7 dias. Então, as mães ficarem bem atentas para não perder esse período, porque a vacina não pode ser feita depois. Nós temos observado, desde a introdução da vacina em 2006, um decréscimo das internações por diarreia aguda em crianças ano a ano. Se nós compararmos os dados de 2011 com os dados de 2006, nós veremos que esses números caíram a menos da metade. Então, claro, a vacina não é o único fator, já que nós tivemos melhorias na qualidade de vida, melhorias de saneamento, melhorias de habitação. Mas, sem dúvida, não é apenas uma coincidência a redução do número de casos de diarreia internados e a redução das mortes por diarreia também entre as crianças, coincidindo com o tempo que nós temos a vacina já implantada. É, e o combate à mortalidade infantil é o tema do programa Cenas do Brasil desta noite, com Lúcia Abreu. O Brasil atingiu, com quatro anos de antecedência, a meta proposta pela ONU de reduzir a mortalidade de crianças menores de cinco anos em dois terços até 2015. Uns morreram de desinteria, outros morreram pequenininhos. As políticas para a redução da mortalidade na infância, em debate nos Cenas do Brasil. Nesta quinta, às oito e meia da noite, aqui na TVNBR. O programa Bolsa Família completou nove anos. O atendimento às famílias em situação de extrema pobreza aumentou e passou de 3 milhões e 600 mil famílias para mais de 13 milhões de famílias. O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira, recebeu Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela fez um balanço do Bolsa Família. Os adultos do Bolsa Família trabalham, a grande maioria trabalha, e o emprego no Brasil cresceu exatamente nas regiões onde a gente tem mais Bolsa Família. Então, as pequenas cidades onde a gente tem mais Bolsa Família no Nordeste, em meio à população pobre, são exatamente as cidades onde mais se gerou emprego e, com isso, a gente consegue mostrar que o Bolsa Família não só não gerou efeito preguiça, como ele gerou um outro efeito ótimo para o país, que ajudou na dinâmica nessas regiões, que eram regiões pobres, à medida que a população tem dinheiro, esse dinheiro é injetado direto na economia, ele não fica viajando na mão de vários gestores, para o governador, para o governo do Estado, para o prefeito, ele vai direto na conta da pessoa e a pessoa, com esse dinheiro, compra comida, compra remédio, compra roupa e ajuda a desenvolver a economia ali na sua região. E, neste fim de semana, tem prova do Enem. Mais de 5 milhões e 700 mil estudantes vão fazer o exame, um número recorde. Desse total, mais de 4 milhões tiveram isenção da taxa de inscrição. Neste fim de semana, 5 milhões e 700 mil inscritos no Enem devem lotar 140 mil salas de aula em mais de 1.600 municípios em todo o país. O exame tem 4 provas objetivas, com 45 questões cada uma, além da redação. No sábado, primeiro dia, vão ser aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza. O tempo é de 4 horas e meia. No domingo, o candidato vai ter 5 horas e meia para fazer as provas de português, redação e matemática. Em 2012, a principal mudança do Enem está na prova de redação. A partir de agora, o texto vai ser corrigido por dois professores de forma independente. E se houver diferença maior que 20% nas notas, a redação vai ser corrigida novamente por um terceiro professor. Se a diferença continuar, o texto vai ser submetido a uma banca examinadora. Se tem mais rigor de um lado, do outro, a ordem é não desgrudar os olhos dos livros. A ansiedade toma conta de muitos estudantes. Mas na corrida por uma vaga numa universidade pública, vale tudo para aprender mais. Nem que seja no último minuto. Todo tempo que eu tiver livro, eu estou sempre lendo alguma coisa. Sempre que eu tiver oportunidade, não paro. Isso cansa? Muito! Muito cansativo. Mas vale a pena, né? É um sacrifício que vale a pena. Para fazer as provas, o candidato deve apresentar um documento de identificação original com foto. Cada participante deve ter em mãos uma caneta preta transparente. É proibido fazer a prova de lápis, lapiseira e usar óculos escuros ou qualquer dispositivo eletrônico. E na hora da prova, muita concentração, muita tranquilidade, porque é onde você principalmente perde pontos. No dia das provas, também é preciso ficar atento aos portões de acesso, que vão ser abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e fechados a uma da tarde. Quem se sente preparado, torce para que o dia chegue logo. A gente quer que passe logo para passar um pouco essa pressão. Eu vou dormir cedo, procurar descansar e não me importar muito em estudar antes da prova, porque é deixando mais nervoso. E para aumentar a segurança do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, vai testar lacres eletrônicos em 10 mil malotes, transportados com as provas que serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro. E no ano que vem, alunos de 85 mil escolas públicas vão ter acesso a uma coleção de 360 livros, distribuídos pelo programa Biblioteca da Escola. O acervo inclui obras de literatura e livros didáticos. Mais de 12 milhões de alunos do ensino fundamental e 7 milhões do ensino médio vão ter acesso aos livros já no próximo ano. O investimento vai ser de 75 milhões de reais. Pessoas de outros países também vão poder ser voluntárias na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil. O primeiro país a ser convidado foi a Argentina. Segundo o Ministério do Esporte, nos próximos meses também serão chamados para participar do programa do governo brasileiro, países da América do Sul e da Comunidade de Língua Portuguesa. Levar informações sobre lazer, manifestações culturais e dar apoio à comunidade. Esta é a função de uma rádio comunitária. E agora mais 60 municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder contar com este tipo de serviço. É que foi aberto um novo processo de seleção. Você está comigo, Elza Nascimento, no comando até as 16 horas. Afinal de contas, a tarde é de vocês. Você pode ligar, pode participar. Elza é locutora voluntária em uma rádio comunitária no recanto das Emas, que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília. É aqui que ela atende os pedidos de música, ouve reclamações e sugestões da comunidade e repasse informações. A importância da rádio comunitária é a comunicação realmente com a comunidade. Aqui nós somos realmente a voz do povo. O povo vem e o povo se expressa aqui na nossa rádio. As rádios comunitárias recebem habilitação para funcionar por meio do Ministério das Comunicações. No Brasil, já são 4.449 emissoras autorizadas. Elas devem atuar num raio de até 1 quilômetro de diâmetro, com potência limitada de 25 watts. Uma outra exigência. Não podem ter fins lucrativos. A função? Dar vez e voz à comunidade, por meio de uma programação que atenda a todos. Entre 2012 e 2013, o Brasil espera implantar rádios comunitárias em 1.425 municípios. Para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o processo de seleção já está aberto e segue até o dia 27 de dezembro. Ao todo, serão 60 novas rádios. 5 na Bahia, 1 em Alagoas, 7 no Maranhão, 9 na Paraíba, 1 em Pernambuco, 9 no Piauí, 8 no Rio Grande do Norte, 10 em Goiás e 10 no Tocantins. A inscrição pode ser feita por via postal ou no protocolo do edifício-sede do Ministério das Comunicações, em Brasília. O presidente da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária do Distrito Federal e em Tono, acredita que para falar abertamente com o público, a rádio comunitária tem que ter o perfil do local onde ela está instalada. De busca, corre atrás e tal, só não achou essa semana, amanhã tem, vou procurar essa música sua e tal, o importante é a gente atender a comunidade, a rádio comunitária tem essa característica, de realmente estar em um área de ligação com a comunidade, em rádio, em comunicação, em si, junto. É isso que nós defendemos aqui. Para mais informações sobre como participar do processo de seleção das novas rádios comunitárias, basta acessar o site que aparece na tela. O prefeito eleito de Niterói, no Rio de Janeiro, foi recebido nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. Durante a conversa, o prefeito Rodrigo Neves apresentou as medidas que pretende tomar no início do governo, como a reabertura da emergência pediátrica do Hospital Getúlio Vargas Filho ou Getulinho. Outra iniciativa é a construção de 5 mil moradias até 2014, com preferência de atendimento às famílias do Morro do Bumba, que perderam as casas depois de um deslizamento em abril de 2010. E a presidenta Dilma Rousseff ligou esta tarde para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, oferecendo reforço federal na área de segurança pública. Na próxima semana, representantes do governo federal e estadual vão discutir maneiras de conter a onda de violência no Estado. O antigo formulário de rescisão de contrato de trabalho continua tendo validade até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Ele seria substituído a partir de hoje. A transição para o novo modelo de formulário começou em 2011 e permite que o trabalhador confira de forma mais clara se estão corretos todos os valores a que tem direito a receber. E você sabe para que serve o FGTS? Quem tem direito e em quais situações o trabalhador pode utilizá-lo? É o que você vai ver agora na reportagem de Ricardo Carandino. A casa própria era um sonho que parecia distante para o motorista Alain. Mas há aproximadamente 5 anos, ele conseguiu um financiamento pela Caixa e comprou um imóvel em Valparaíso, cidade goiana, a 40 quilômetros de Brasília. O fundo de garantia ajudou a quitar algumas prestações. Após a minha demissão de uma empresa, eu peguei esse FGTS e pensei vou pegar esse FGTS e vou adiantar as parcelas para frente porque é o tempo de eu conseguir um emprego. E deu certo. O FGTS é um direito de quem trabalha com carteira assinada, dos trabalhadores rurais, temporários e dos atletas profissionais. Todo mês, o empregador deve depositar o equivalente a 8% do salário na conta de fundo de garantia do empregado. Esse valor é atualizado com juros e correção monetária. E se o trabalhador é demitido sem justa causa, ele recebe o FGTS. O fundo também pode ser usado para a compra de um imóvel para a residência. O trabalhador pode consultar o saldo do FGTS pelos extratos emitidos pela Caixa a cada dois meses, nos terminais da Caixa com o cartão cidadão e agora também por mensagens enviadas ao celular. Mais recentemente, a Caixa lançou um serviço chamado SMS, que se constitui no envio de mensagens eletrônicas diretamente para o celular do trabalhador que aderiria a esse novo serviço e com isso a gente ganha mais tempestividade na informação e o trabalhador passa a ser um grande fiscal da sua própria conta vinculada. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem ainda outra função social. Os recursos também são investidos em ações para aumentar a oferta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto e em obras de energia e de construção ou reforma de empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos e ferrovias. É de suma importância que o trabalhador acompanhe, não só acompanhe a sua conta vinculada, que ele pode acompanhar pela internet, por SMS, pelo cartão cidadão, pelos extratos bimestrais, ele mesmo fiscalizar o acúmulo do seu patrimônio, mas também ele pode fiscalizar esse alcance social do fundo, pelo site www.fgts.gov.br. Há um acompanhamento online de todas as obras espalhadas por todo o país. Isso é muito importante para que toda a sociedade brasileira perceba o alcance dessa política. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias uma reportagem sobre o rendimento do FGTS nos últimos anos. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite, aproveite o feriado e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri